Olá, meu nome é Valmir, eu sou gerente de aplicações da Tecnal. Hoje estamos aqui para falar da determinação de gordura. A gordura, apesar de indesejável para a maioria das pessoas, por nos deixar mais rechonchudos, tem um papel muito importante em nosso metabolismo, armazenando energia e carregando, através do nosso metabolismo, algumas vitaminas que são solúveis nela. O método mais conhecido para essa determinação hoje é o Soxlet. Porém, existe um método mais rápido e mais prático para essa determinação chamado de Goldfish. O método de Soxlet é um processo de extração a frio e intermitente. Isso quer dizer que a amostra é banhada por um solvente orgânico de maneira intermitente e que chega nela frio. Por isso, é um processo longo e que exige uma certa dose de paciência por parte do analista. Já o método de Goldfish é um procedimento de extração a quente e contínuo, onde a amostra fica o tempo todo mergulhada no solvente quente, em ebulição. Isso minimiza o tempo de análise e faz com que o analista consiga resultados de maneira muito mais rápida. O método em si proporciona à Tecnal a possibilidade de realizar inovações nos equipamentos responsáveis por essa determinação. A principal delas é a recuperação do solvente. O Soxlet ou é impossibilitada ou é dificultada pelo próprio esquema dos equipamentos. Já no Goldfish, ela é facilitada e pode se recuperar valores acima de 80% do solvente utilizado. Outra vantagem é o fato do equipamento ser construído com um bloco de aquecimento, onde a temperatura é controlada de maneira microprocessada. Isso garante um perfeito controle da temperatura utilizada na análise e garante a homogeneidade desta mesma temperatura ao longo do bloco. O controle microprocessado da temperatura ainda garante o menor gasto de energia elétrica, já que o controlador envia somente a energia necessária para atingir aquela temperatura ajustada no momento. Juntamente com o controle microprocessado de temperatura, o fato do equipamento ser construído num bloco de aquecimento faz com que ele consiga analisar mais provas, fazendo dele então uma técnica mais eficiente do que o Soxlet, já que a resistência do equipamento é blindada e a tampa de acrílico evita o contato direto do analista com o material em extração. Uma vantagem a mais do Goldfish é o tempo de extração consideravelmente menor, sendo no mínimo 60% mais rápido. Além disso tudo, o equipamento para Goldfish permite simular uma extração como a do Soxlet. Uma dica também, que é recomendável para qualquer equipamento com refrigeração, é utilizar um banho termostatizado. Esse banho evita o gasto desnecessário de água para simplesmente refrigerar os condensadores do equipamento. Chegamos ao final da nossa apresentação e esperamos que tenham gostado. Para maiores esclarecimentos, procure pela Tecnal.